Olá, tudo maravilha, gente? Tudo jóia? Seguinte, já estamos em março, meados de março. Abril, maio, julho. Então, gente, é botar lenha na fogueira e trabalhar, né? Quem quer ganhar dinheiro, quem usa máquina para ganhar um troquinho, como diz o outro, né? Seguinte, eu sempre fui defensora da ideia de que a divulgação do seu trabalho, do meu, de qualquer pessoa, é importantíssima quando a gente quer ganhar dinheiro. A propaganda está aí, não me deixa mentir. Então, esta é a época onde eu sempre tinha presentinhos para divulgar para as pessoas, assim, vamos dizer, importantes, que pudessem ajudar a vender, a divulgar o trabalho, né? Divulgação, é isso. E este ano, eu decidi ajudar você com uma coisa que vai te fazer muito famosa, especialmente com a mamãe, com a vovó, entende? Assim, com a família, com as primas, com a professora do seu filho, e por aí vai. E com você mesma, é claro, né? Porque você vai adorar isso aqui. Trata-se de uma pantufinha. Gente, é uma delícia. Ah, mas, Iva, eu faço meia. Meu amor, é psicológico isso. A meia é a meia. É para você usar com calçado, para você sair, para você andar no frio. Eu adoro meias, eu acho muito válido. Mas, para dormir, para, digamos assim, quem tem pé frio e tal, a pantufinha é um charme. A ideia dessa pantufinha não é minha. Eu vi, uma vez, isto daqui. Gente, ó, esta pantufinha aqui, esta, é tricô à mão, está aqui. Por que que não dá para fazer assim na máquina? Porque aqui, no tricô à mão, ela fez depois uma extensão aqui, direto, né? Com uma barra lateral, para dar o volume para a lateral do pé. Aqui, eu vi um outro modelo. Isto aqui é da Turquia. Este é o idioma turco, tá? Então, eu já achei, assim, mais interessante para nós, no tricô à máquina. E desenvolvi o projeto dessa receita. Fiz algumas alterações, porque, como você pode ver aqui, ela é reta. Tá? Aqui também, ó. Ela é reta. Então, o que que acontece? Na hora de pisar, aqui embaixo, fica um bico que incomoda. Então, eu fiz uma modelagem disso. E eu vou tecer um pé, para você ver como ela é feita. É muito simples. Pode ser feita por quem tem frontura ou por quem não tem frontura. Então, eu vou devagarinho aqui tecendo e mostrando para você. Eu acho que todo mundo que ganhar vai amar experiência própria. Tanto que eu estou aproveitando sobras de fio. Eu estou tecendo pantufinhas para distribuir entre as minhas amigas mais chegadas. Porque mulher é friorenta e ponto, né? Todo mundo sabe disso. Pé de mulher é terrivelmente gelado no inverno. Então, todas elas amam. E eu, como o tricô é uma coisa que, muito usado, muito usado, ainda mais pisando em cima, ele pode se deteriorar. Eu renovo. Eu faço sempre um par novo para cada uma e tal, das mais chegadas assim. Então, sempre sobras de fio eu utilizo para isso. Veja aqui. Aqui, ó. Ó, sobras de fio. Tá vendo? Esta é a pantufinha que a Iva fez. Esta é a pantufinha. Aqui é o que eu falei para você, ó. Eu cortei um pouco na modelagem desse fundo aqui, para dar o arredondado do pé. E não sobrar aqui de baixo, tanto tecido que incomoda no calcanhar. Você compreendeu? Ó, tem um arredondado aqui, ó. Isso é importante. Como eu não fiz em malha canelada, eu fiz uma dobrinha que já segura a cordinha que vai manter, né, fechadinho. Olha essa, que graça que ficou. Todas já têm dono, né? Todas as que eu estou fazendo já têm dono. Ela no pé, ela abre assim, né? Então, gente, esta é a dica para você fazer. Topa? Vamos fazer juntas? Aqui. Usando 62 agulhas, 31 de cada lado do centro, do eixo, né? Eu selecionei duas sim, uma não. Ó, eu vou puxar aqui para você ver. Aqui, o seguinte, quando nós vamos fazer as laçadas manuais, nós temos que deixar um pedaço grande de fio. O que que eu faço? Quanto de fio, Iva? Quanto? Eu pego o fio, eu pego o fio, eu seguro ele aqui, aqui junto na altura das agulhas, e ele tem que tocar o chão. Então, esta é a quantidade de fio que eu vou utilizar depois para nós franzirmos esta ponta, tá? Ele vai duplo para ser resistente, né? Então, por isso, precisa ter uma quantidade maior. Então, segure o fio nessa altura e faça ele tocar o chão. Essa é a quantidade ideal. Beleza? Sempre duas sim, uma não. Por quê? Porque aqui eu vou fazer sem o uso da frontura, mas, mas, é perfeitamente possível você usar a frontura e fazer aqui uma barra, um por um, dois por dois, como você quiser. Eu aqui, nestas aqui, essa não está bem pronta ainda, ó. Nessa aqui eu fiz com frontura, ó, tá? É o mesmo número de pontos e a mesma quantidade de carreiras. Então, tranquilo, se quiser fazer uma barra canelada, você pode perfeitamente fazer. Aqui, eu inadvertidamente tinha selecionado mais do que as trinta e uma agulhas necessárias. Então, corrigindo, aqui estão os nossos sessenta e dois pontos. Beleza? Agora, e antes que eu esqueça, nós vamos colocar o pente. Pronto. Pente colocado. Ajuste de regulagem. Eu vou fazer no quatro, exato, e vamos tecer. Aqui, vamos tecer reto por quarenta carreiras. Então, vamos zerar o contador e tecer. Eu vou tecer e já voltamos. Quarenta carreiras. Isto é barra falsa, certo? Barra falsa, dois por um. Se eu tecer agora, começando o corpo da pantufinha, vão ficar buraquinhos aqui. Tipo, esses aqui. Você tá vendo? Esses buraquinhos aqui. Mas eu não quero esses buraquinhos. Se você quiser deixar, deixa. Mas pantufinha é pra manter o pé aquecido, correto? Então, o buraquinho sempre dá a ideia de escape de temperatura, né? Ventilação da pele. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fechar esses buraquinhos, usando, como sempre, o ponto tecido na carreira anterior. Então, veja que eu uso assim, esse transportador, porque ele entra mais fácil, sabe? Pra eu pegar a alça do ponto, a cabeça do ponto de baixo, ou alça, ou laçada, como você quiser chamar. Então, nós vamos fechar todos esses buraquinhos, pra depois começarmos a tecer normal o ponto meia da pantufinha. Eu vou terminar até aqui e voltamos. Pronto, todas as agulhas têm um ponto só delas. Tenho que ajustar a regulagem para a normal do ponto meia, menos um pontinho. Ou seja, como a normal é um pontinho antes do seis, vou usar cinco mais um pontinho. Entre o cinco e o seis, o ponto mais próximo do cinco. O que que acontece? E se o calor do corpo, ele tende a lacear muito a malha. Então, eu tento compensar isso, fechando um pontinho a regulagem do carrinho. Aqui tem uma pantufinha dessas, tá? E nós vamos tecer, ter que preparar essa dobra aqui. E essa dobra, e essa dobra, desculpe, acho que você não estava vendo. Essa dobra aqui, aonde vai passar o cordão, ela tem uma ponta aqui. Se eu fizesse reto, ia ficar feio, porque poderia repuxar assim. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma pontinha pra ficar uma coisa mais graciosa, né? Então, nós vamos fazer essas pontinhas aqui também, certo? Então, só pra você saber o que que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Eu vou suspender tudo isso. Portanto, desligar a chamada automática. Regulagem tá ajustada. Nós vamos aumentar aqui dez pontos. Porque, veja você, eu quero mostrar aqui. Essa aqui não está costurada. Então, veja você, é além da barra, ó. São dez pontos além. Porque isto aqui vai ser dobrado assim. Entendeu? Então, dez pontos além. Então, esses são os aumentos que nós estamos fazendo aqui. Portanto, eu preciso fazer neles laçadas manuais. Que você sabe o que é, né? É enrolar o fio ao redor de cada agulha. Beleza? Mas, eu não posso tecer assim. Senão, vai ficar reto. E eu quero uma ponta. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abaixar de duas em duas agulhas. Então, eu tenho que abaixar. Olha quanta coisa nós temos que fazer. Eu tenho que abaixar, eu tenho que tecer, laçar, ajudar a agulha. Porque, como não tem malha aqui embaixo ainda, vai embolar o ponto aqui. Então, eu tenho que ajudar essa agulha, essas agulhas, né? Porque são duas, a conseguirem tecer. Então, primeiro, vamos tecer, ó, a lingueta não está tocando os pontos lá atrás. Está um ponto à frente. Então, nós vamos tecer. Teceu? Legal. Ora, a primeira coisa, eu preciso laçar o fio. Para criar uma conexão com o restante. Senão, vai ficar um buraquinho aqui. E, preciso ajudar essas agulhas, novamente. Por quê? Porque elas não têm pano suficiente para que as rodinhas dentadas e as escovinhas consigam segurar a malha. Então, eu vou tecer essas duas, beleza? Teceu normal. Ainda está muito pequeno. Então, eu puxo para frente e boto na posição de ajudar novamente. Só que agora, eu vou baixar mais duas agulhas. Então, serão quatro. Eu vou tecer. Teceu lindamente. Eu vou laçar e vou ajudar de novo as quatro agulhas. Volto. Agora, eu vou tecer com seis. Mais duas. Mas, eu preciso ajudar essas aqui ainda. Então, são quatro, cinco, seis. Vou tecer. Laçar, para não ficar buraquinho. Ajudar as agulhas. Botar elas na posição aqui que elas... Descem aqui, que elas peguem o fio. Tecer. Já temos seis agulhas. Agora, vamos para oito. Então, eu tenho que ajudar aqui de novo. Tá? E já baixei mais duas. Então, oito. Ó. Três, seis, oito. Laçar. Aqui, eu não precisaria mais ajudar. Mas, aqui dentro, sim. Então, pelo menos três. E, ainda assim, eu seguro aqui embaixo, ó. Teceu maravilhosamente. Mais duas, para completar dez. Então, aqui eu ainda vou ajudar. E, aqui, eu vou segurar. Teço. Laço. Ajudo. E volto. Pronto, gente. Olha aqui, ó. A minha pontinha está pronta. Agora, eu tenho que fazer a outra neste lado aqui. Então, eu desligo. Aliás, eu ligo a chamada automática, desculpe. E vou tecer uma carreira com todas as agulhas. Certo? Teceu normal. Vou suspender tudo isso. Desligar a chamada automática, para não tecer nada. Certo? E vou aumentar aqui dez agulhas também. Bem, então, aqui é laçada manual do contrário, e a IVA não é boa nisso, tá? A IVA faz com calma, porque senão dá rolo. Quem for canhota, tá me ganhando fácil, né? Então, fizemos as laçadas manuais. E vamos fazer tudo igual ao que fizemos aqui. Primeiro, agulha de fora. Tecemos. Laçamos, laçamos, ajudamos a agulha, liberando ali a lingueta, ó. Veja que a lingueta tá aberta. E ela não deve tocar o ponto ali. Ela pode ficar bem pertinho, mas não deve tocar. Tecemos. Abaixa mais duas. Essa aqui também. Vamos botar em posição de desenho, digamos. Teceram as quatro. Você tá vendo? Laçamos. Vamos ajudar as quatro. Ó, tô fazendo bem com calma pra você ver. Aqui, mais duas. Você vê que todas estão na posição de desenho. Terço. Aqui, eu vou ajudar agora só três. Porque eu tô puxando aqui pra baixo, ó. Laçando. Tecendo. Teceu lindamente. Vamos abaixar mais duas. Ajudar. Tecer. E agora, vamos abaixar as últimas duas. Laçamos. Voltamos. Beleza. Podemos desligar a chamada automática. E vamos tecer a segunda carreira, certo? Porque a primeira foi quando nós viemos para cá. E agora, nós vamos tecer a segunda. Então, aqui, o zero, esse do meio, está no zero, zero, dois. Agora, a próxima etapa, é pensarmos nos buraquinhos. Nós vamos começar os buraquinhos na carreira três. Então, eu vou tecer mais uma carreira. E vamos pensar nos buraquinhos. Então, aqui, eu vou deixar quatro agulhas, quatro, eu vou pegar o quinto ponto, jogar em cima do sexto. Agora, eu conto aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Oito. Então, esta agulha oito, eu transporto para cima da sete. Então, aqui fica três, seis, sete, e aqui quatro. Entendeu? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Quatro. Agora, três, seis, oito. Então, essa oito, eu transfiro para cima da sete. E faço a volta triunfal das agulhas. Beleza? Agora, vamos tecer cinco carreiras. Repetir o buraquinho nas mesmas agulhas. Então, sempre para o lado de dentro, tá? Aqui, para o lado de dentro, entre os furos. Então, eu passo para dentro. Aqui também. Este vai aqui. E este aqui vai aqui. Entendeu? E assim, nós vamos até, vamos até a quarenta e cinco. Eu vou fazer aqui e depois voltamos. Chegamos na carreira quarenta e cinco. Agora, nós vamos ter que dividir o trabalho ao meio. Então, eu vou suspender todos os da direita, desde o zero aqui, tá? Esse no meio aqui é o zero. E vamos trabalhar só com a esquerda. Por quê? Eu sou destra, certo? Muita gente também, é claro. Então, quem for destra vai fazer isto daqui. Quem não for, pode começar fazendo o lado direito primeiro. Entendeu? Mas, num primeiro momento, faça sim. Porque, ao final, você sempre pode, eventualmente, tecer uma carreira a mais, para ter o carrinho na esquerda e arrematar com a sua esquerda. Então, aqui o seguinte. Dividimos ao meio. Nós vamos suspender agora aqui, para fazermos a curvinha do calcanhar aqui. Você lembra? É essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, ó. Nós vamos fazer isto daqui, para não sobrar pano aqui que machuque ao pisar, né? Então, nós vamos suspender. Ó, aqui eu teci, depois do buraquinho, duas carreiras, certo? Então, aqui, chamada automática desligada, é bom conferir. Laçamos, voltamos. Aqui, já temos quatro carreiras. Mais uma vez, duas agulhas. Laçamos. Deixa eu ver aqui. Cinco carreiras. Então, vamos fazer o buraquinho. Volta e volta. Aqui, nós vamos agora suspender de um em um ponto. Aqui, duas. Um ponto. Quatro. Vamos ver aqui. Duas, três, quatro, cinco de novo. Pela última vez, vamos... Cinquenta e três é a carreira, tá? Então, aqui. Então, veja, eu suspendi duas vezes dois pontos, tá? E quatro vezes um ponto só. Agora, nós vamos ligar a chamada automática, porque eu quero levar o carrinho pra cá. Então, eu vou tecer. Então, eu vou tecer. Não fiz buraquinhos aqui no fim, porque esta vai ser praticamente a carreira da costura. Então, lado esquerdo pronto. Em tese. Agora, vamos aqui na direita, suspender dois pontos. Aqui, eu já estou na terceira carreira. Aqui, tava parado no quarenta e cinco, lembra? Então, quarenta e sete. De novo, duas. Aqui, buraquinho. E agora, dei uma em uma. Buraquinho. Eu fiquei na dúvida se eu deveria fazer esse buraquinho ali ou não, tá? Mas deveria sim. Pronto. Podemos, agora, tecer uma carreira geral para podermos arrematar da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Ligando a chamada automática e tecendo. Pronto. Agora, é o nosso amado remanador. É com ele que a gente vai conversar. Então, eu vou arrematar aqui e nos vemos logo a seguir. Isso aqui é uma delícia de fazer. Eu amo, amo. Por vários motivos, eu já disse para você. Significa que o trabalho foi concluído com sucesso, o que já é motivo de alegria. E isso aqui é gostoso de fazer. Eu amo fazer. Tem que pegar certinho. Lembra desse movimento, ó? Ó, pega e já desvira, ó. Tem um vídeo aí sobre o arremate seguro, né? Onde eu mostrei isso em detalhes. Até já. Então, meninas. Terminei de arrematar. Vamos ver a nossa curvinha do calcanhar. Olha que coisa ótima, tá? Olha que coisa ótima para não acumular malha debaixo do calcanhar. A nossa barra sem frontura, que pode ser feita com frontura, se quiser, né? Quem tem. Olha como fechar os buraquinhos deixa a coisa muito melhor. Agora, gente, por favor, né? Olha, olha essa diferença, tá? Olha essa diferença com buraquinho e sem buraquinho. Então, feche os buraquinhos. Fica muito mais, como eu vou te dizer, bem acabado, né? Beleza? Então, agora a gente vai para os acabamentos dela e a gente volta já. Seguinte, retirado da máquina, com o arremate feito pelo remalhador, observe o seguinte. Eu quero mostrar para você. Eu já falei N vezes sobre esse fio retinho aqui, que é resultado, eu quero que você olhe bem, ó. Este fio retinho aqui, ó, no direito da malha, ó, tá? Ele é resultado do arremate feito com o remalhador. Eu não recomendo este arremate por trás dos postes, porque fica invertido. Por fora fica correntinha, como tem aqui, aqui tem correntinha, e daí no avesso ficam esses fiozinhos aqui que nós tanto precisamos para costura. E eu explico. Então, esta costura aqui vai ficar no calcanhar, vai ficar atrás do calcanhar, calcanhar, né, atrás do pé. Então, se ficar grosso aqui, tá, pode até machucar, vai incomodar. Agora, enquanto que esta costura que nós fazemos com esse acabamento aqui pelo direito, ela encosta a malha assim, ela não sobrepõe, ela não aperta, ela não cria nada duplo. Ela encosta um no outro. Então, fica insensível. Esta é a costura da ponta do pé da meia, que eu já mostrei para você aqui, inclusive. Então, faça nesses pontos todos o arremate com o remalhador, é a minha recomendação, para você ter, então, um acabamento bom, que não machuque, que a pessoa nem percebe que ali tem uma costura. Entendeu? Então, a próxima etapa aqui é a vaporização. Mas, Iva, por que que tu vai vaporizar isso? Primeiro, a parte de canelado, falso ou verdadeiro, não interessa, você não vaporiza, é claro, né? Que, aliás, esta aqui não é a que eu teci, eu fui atender o telefone e devo ter deixado lá, mas enfim. Então, nós vamos vaporizar apenas esta parte tecida em ponto liso. Eu vou encontrar a parte que nós tecemos aqui e vou vaporizá-la, beleza? Depois nós voltamos. Meninas, aqui está a nossa pantufinha vaporizada. Aqui não, né? Aqui não vaporizei, mas aqui vaporizei bem, preso com alfinetes na mesa, para ficar bem certinho. A nossa curvinha do calcanhar, olha que coisa mais linda, né? E fácil. E vai ficar uma pantufinha ótima. Eu vou ter que fazer o outro pé, porque eu já sei que ela vai ter dona, entendeu? Então, o seguinte. Agora, são as costuras. Esta parte da frente aqui, você lembra que nós deixamos um fio enorme, porque eu quero usá-lo duplo. Nós vamos ter que franzir esta borda inicial aqui. Então, isto é, a primeira coisa que a gente faz, coloca o fio numa agulha de mão, né? De costurar tricô. Deixa mais fio aqui do que esse, certo? Deixa mais, pode deixar até um pouco mais aqui. E nessa ponta aqui, onde nós temos as laçadas manuais, nós vamos passar o fio. Chegando ao fim aqui. Ó, última. Dois pontos, só tem que achar o último. Opa! Escapuliu, fugiu. Pronto. Agora, aqui a gente vai franzir, vai puxar esse fio bem, certo? Esse aqui, deixa aqui. E vai prender, vai fechar aqui, ó. Prender um com o outro. Puxar bem. Pra ficar bem fechadinho ali, ó. Tá vendo? Você dá um bom nó. E agora, você pode, esse fio aqui, nós vamos botar pro avesso, porque depois a gente faz um nó lá embaixo, no avesso. Certo? Eu vou cortar ele fora aqui, ó, da agulha. Então, aqui, depois, nós vamos fazer um bom nó pra ele ficar lá no avesso. E esse fio aqui, você vai costurar aqui, essa barra, até o começo dessa abinha. Toda essa parte canelada, você vai... Isso aqui, vamos depois utilizar pra arrematar. Então, aqui, a gente fecha com este fio. Aqui atrás, tem ainda esta costura aqui. Nossa, que fio grande. Que é uma costura importante. Ela vai ficar atrás do pé. Ela é feita pelo direito. Eu quero botar esse carrinho. Ele tá travado, ó. Vamos ver se ele sai. Sai. Aqui, ó. Isso aqui eu quero mostrar pra você. Como a gente vê bem, a gente vê bem essas alcinhas aqui que nós vamos costurar, ó. Tá vendo? A gente pega aqui no início, com o início de lá. E começa a primeira alcinha daqui com a primeira de lá. A segunda aqui com a segunda de lá. Então, você veja que ele... A costura só encosta uma malha na outra, ó. Ela só encosta. Tá vendo? Não fica grosso, ó. Ela só encosta. Então, a gente não vai sentir, você não vai sentir ao usar a pantufinha. Na máquina de tricô não é lugar de costurar. Porque engata em tudo. Mas eu não quero transferir a câmera. Ó. Olha que belezinha que fica. Ninguém sente isso. Então, você vai fechar até aqui, arremata o fio pelo avesso. E depois, nós temos que pensar só no cordão. Esse cordão que nós vamos passar aqui, ele tem uma particularidade. Não pode ser pequeno, que daí é difícil de fechar. E não pode ser grande demais, porque ele pode causar acidente. Então, não pode ser muito grande. Eu vou dar a medida certinha pra você. Beleza? Olha só que beleza. Em tecidos, onde você precisa só da espessura, pra não ficar sensível, a gente usa essa costura. Aqui, se quiser apertar ela, pode. Só que não é muito bom, né? Entendeu? Então, é um espetáculo fazer essa costura. Você não erra, porque é um de cá com um de lá, ó. É uma coisa tão visível que fica moleza, fácil, total. Aqui, não tem nada que precise de maior atenção. Se você quiser fazer aqui, aquele mesmo acabamento que eu ensinei pra meia, você lembra? Pra não ficar pontinha ali, como ficava na meia? Então, a gente faz um nozinho aqui, tem vídeo ensinando isso, ó. Passa nessas alcinhas aqui, que a gente costurava. Opa! Passa em todas elas, ó. Aqui tem uma. E aqui ainda tem mais uma soltinha aqui, ó. Passa. Puxa. Puxa. Tá vendo, ó? Puxa pra ela fechar. E aí, você pode ir para o avesso pra dar um nó e arrematar esse fio. Aqui, ó. Se eu quiser, eu posso fechar aqui o lado do avesso também. Eu já mostrei pra você que em ombros, eu costumo fechar isso aqui também, pra poder esconder o fio. Ó. Eu fecho um pedacinho. Só um pedacinho, já deu, vou dar um nozinho aqui. Aqui. E coloco o fio aqui por baixo, ó. Que forma um pequeno tubo aqui dentro. Pronto. O fio desaparece. Você tá vendo? Ó. Tá vendo? Prontinho. Agora, temos que costurar essa parte de cima aqui, certo? Que essa, pra você, não é mistério, né? E depois, o cordão. Gente, o cordão está aqui. Achei. Achou, achou. Aqui. Como eu falei, ele não deve ser extremamente comprido. Então, veja você, ele tem 70 centímetros. Isto deu aqui, na regulagem 7, eu usei mais aberta, né? Do que o ponto meia normal. Ele deu 210 carreiras. 209, porque daí eu arrematei os três pontos. Ó, ele vai passar aqui e vai ter esta sobra aqui. Ele vai ter essa sobra aqui pra fazer o lacinho. É suficiente. Não pode ser muito mais comprido pra evitar acidentes. Né? Então, tá beleza. Aqui no início, eu já ensinei a fazer esse cordão pra você ter menos arremates, né? Então, aqui, ó. Eu corto os fiozinhos aqui do início, que esse já é um arremate que eu faço na máquina de tricô. Tem vídeo aí sobre isso. E só vou precisar arrematar esse aqui do final. Joia, experimente. Se você usar um inverno, você nunca mais vai viver sem. Isso eu lhe digo por experiência própria. Ainda mais as pessoas que eventualmente levantam durante a noite, pra ir ao banheiro, pra olhar uma criança e tal. Eu recomendaria, neste caso, que aqui no solado, você passasse umas fileiras daquela tinta acrílica antiderrapante a Acrylex tem em lojas de aviamentos e essas coisas. Porque daí ele não escorrega no chão. Por exemplo, a vovó que não deve cair, a mamãe, ninguém deve cair. Pode se machucar seriamente. Então, passar uns filetes aqui desse antiderrapante, eu acharia sumamente interessante. Se for só pra dormir, não precisa. Mas pra quem levanta e anda pela casa, ainda mais que hoje em dia os pisos costumam ser laminados, lisos, escorregadios. Então, não custa nada. Passa uns filetinhos daquele Acrylex e esquece, porque daí tá tranquilo. Aqui, na hora de passar o cordão, você começa por uma das pontas, né, enfiando pra baixo e vai alternando. Eu quero mostrar pra você, ó, tem que achar o buraquinho lá de baixo, ó. Aqui no final, esse cordão vai passar por dentro, por baixo da emenda do calcanhar, pra sair lá no outro, tá vendo? Aí, aqui, ó. Vai saindo certinho. Esse fio aqui, a gente só arremata depois de passar o cordão. Ó. Aqui. E aqui. Tá vendo? Ele saiu como entrou, na ponta. Ó. Sai certinho na ponta, tá vendo? Então, aqui agora, eu arremato este fio e depois é só dar o lacinho. Já voltamos. Aqui agora, eu ajustei pra sobrar mais ou menos a mesma coisa, né? Então, do que tiver um pouquinho menos de fio, a gente faz isso. Quer dizer, primeiro tem que fazer isso aqui, né, gente? Tem que fazer isso aqui. Ó, esse é o fio curto, certo? Então, nós vamos fazer este assim e este aqui dá a volta. Pronto. 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 Nosso sapatinho tá pronto, nossa pantufinha, melhor dizendo, tá? Olha como ficou a pontinha aqui, ó. Ficou um pequeno furo, mas é inevitável. E olha, ficou perfeitinho, gente. Uma delícia de usar, tá? Então, pense aqui a nossa curvinha do calcanhar, né, pra não sobrar ponta. Que tal? Faça. Você vai gostar. É uma delícia de usar. Eu tenho umas dicas finais pra você. É o seguinte, como você sabe, acontece com as meias também, a malha com a proximidade do corpo, com o calor do corpo, ela laceia. É fatal, inevitável. O que você pode fazer é tecer numa regulagem um pouquinho menor, dois pontinhos só, prevendo isso. Então, ela vai lacear também, mas muito menos, entendeu? Ela vai ficar, então, no tamanho mais justo no pé. A cordinha permite você fixar ela no pé, ela não cai, não é esse o problema. Mas o uso constante é inevitável, né? Então, pode fazer numa regulagem um pouquinho menor, tá? Outra coisa. Esta aba aqui, esta abinha aqui, se você quiser, ela pode ser menor, mais estreita. depende muito do gosto de cada pessoa. Pode, sim. Você faz ela, em vez de aumentar dez pontos, aumente oito, certo? E entre os dois furinhos, você, ao invés de fazer oito agulhas, você faz com seis. Então, toda essa aba ficará menor. Os aumentos aqui serão, você vê, dois pontos a menos, parece pouco, mas é bastante, você vai notar a diferença. Para tamanhos menores, eu recomendo, tá? Outra coisa. Tamanhos menores. Este tamanho aqui é trinta e oito, tá? Vamos dizer assim. É um tamanho de uma mulher adulta, com o pé, né, forte e tal, beleza. Se você quiser fazer o trinta e sete, é tudo igual. Você, em vez de usar sessenta e dois pontos, você pode usar cinquenta e oito. E a regulagem pode também fazer com ajuste menor um pouquinho, sem problema nenhum. Então, é, outro detalhe, a parte aqui de trás, você vai ter que fazer um pouquinho menor. Aqui nós fizemos o início na quarenta e cinco, você pode fazer na trinta e nove, beleza? Então, você vai ter um final menor também, umas cinco, seis carreiras aproximadamente. Para o tamanho trinta e seis, que é um pé ainda menor, você pode fazer com cinquenta e quatro pontos e começar esse corte aqui embaixo, aqui a abertura do V, na carreira trinta e seis. Então, você vai terminar com menos carreiras ainda, entendeu? Então, essas são as dicas. Aqui na frente, é para os tamanhos menores, vamos dizer assim, ó, trinta e sete e trinta e oito, igual, não tem que alterar. Mas no tamanho trinta e seis, ao invés de quarenta carreiras, você pode fazer, digamos, trinta e duas. Que vai ficar legal no tamanho trinta e seis. Beleza, essas orientações nós estamos colocando no arquivo PDF, que está aqui na descrição desse vídeo. Abração, abração. Enorme para você. Beleza, 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 beleza.